Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar essa excelente notícia, esse avanço no nosso processo de construção coletiva do modelo de termo territorial coletivo no Brasil, que foi a aprovação e recente publicação do plano diretor do município de São João de Meriti, aqui da Baixada Fluminense, da região metropolitana do Rio de Janeiro, que traz o TTC entre os seus instrumentos de política urbana. Na live de hoje nós vamos ter a presença de dois consultores do plano diretor de São João de Meriti, Marcelo Leão e Cláudia Pires, e também de dois moradores e ativistas de São João de Meriti, a Hélida e o Átila, que vão compartilhar com a gente um pouco o contexto da cidade, a importância de novos instrumentos que possam fortalecer a luta pelo direito à cidade, o direito à moradia, e também os consultores que vão então nos falar sobre o processo de inclusão do TTC no plano diretor de São João de Meriti, a importância desse passo dado pelo município, e as perspectivas que se abrem a partir dele para a aplicação do instrumento naquela cidade. Eu quero também compartilhar com vocês a excelente notícia de que nós estamos hoje lançando, instagrando o nosso projeto TTC, para vocês que estão aí na nossa audiência, peço que vocês entrem agora no Instagram, coloquem na busca Projeto TTC, e curtam, sigam o projeto no Instagram, já temos algumas publicações, nos próximos dias o Instagram vai ficar ainda mais robusto, inclusive vamos trazer notícias sobre essa live, e vai ser um prazer contar com vocês, seguindo o nosso projeto também pelo Instagram. Bom, para a gente começar, é importante a gente falar um pouquinho sobre o histórico do projeto TTC. Muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo ainda não conhecem o projeto, pelo menos não conhecem a fundo o TTC, então, de forma bastante breve. Ele surge a partir do cenário de negação sistemática do direito à moradia dos moradores de favelas aqui no Rio de Janeiro. Então, após um período de grande valorização imobiliária, que levou à retirada de muitos moradores do seu território, e também de um período que marcou uma das maiores ondas de remoção da história do Rio de Janeiro, no período dos grandes eventos, nós aqui da CONCAT estávamos refletindo sobre a insuficiência dos instrumentos que nós tínhamos em mãos para proteger, de fato, a moradia, para garantir a segurança da posse dos moradores desses territórios. Nós sabemos que temos uma legislação urbanística bastante avançada, mas que, infelizmente, não tem na sua aplicação prática a conversão de todo o seu potencial teórico. Então, olhando para experiências internacionais, nós chegamos à conclusão de que o modelo do Community Land Trust poderia ser um modelo bastante interessante para o país, especialmente a partir do conhecimento da experiência de Porto Rico, que foi o primeiro TTC no mundo a ser aplicado numa grande favela, numa área bastante grande de assentamento informal e com muito sucesso. Então, a partir dessa experiência e considerando o contexto interno, nós, em 2018, começamos o projeto com um intercâmbio exatamente com técnicos e lideranças de Porto Rico. Desse intercâmbio surgiu o nosso grupo de trabalho, que no início contava com 50 pessoas, entre ativistas, lideranças comunitárias, moradores, pesquisadores, técnicos, que estavam interessados em refletir sobre as possibilidades do TTC no Brasil. Ao longo do tempo, esse grupo de trabalho foi crescendo. Hoje em dia, nós temos mais de 200 pessoas colaborando conosco, de forma direta e indireta, nos avanços desse projeto. O Plano Diretor de São João de Meriti, a proposta que foi levada aos consultores, incluída no Plano Diretor de São João de Meriti, ela é também, em parte, fruto do esforço de uma parte desse grupo de trabalho, de advogados e técnicos que se dedicaram, durante mais de dois anos, à elaboração de propostas de lei que pudessem auxiliar na implementação do modelo no Brasil. Lembrando que o termo territorial coletivo, exatamente devido à riqueza da nossa legislação, ele não precisa de uma lei específica para ser aplicado, mas se entendia que a aplicação de algumas leis, enfim, a implementação do TTC dentro de algumas leis poderia facilitar a aplicação do instrumento. E o resultado desse esforço está sendo agora coroado com essa primeira legislação brasileira que fala do TTC, que traz entre os seus dispositivos, entre os seus instrumentos de política urbana. Então, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao grupo de trabalho de legislação do termo territorial coletivo, que foi fundamental para essa vitória. Bom, passado esse primeiro momento de uma breve apresentação sobre o projeto, eu vou também compartilhar minha tela para fazer uma breve apresentação aqui sobre o modelo do termo territorial coletivo. Depois, então, passaremos para um bloco ouvindo a Hélida e o Átila sobre o contexto de São João de Meriti, sobre a importância dessa nova perspectiva trazida a partir da inclusão do termo territorial coletivo no seu plano diretor. E, por fim, teremos, então, o terceiro bloco com os consultores do plano diretor de São João de Meriti, Marcelo Leão e Cláudia Pires, que vão falar um pouquinho para a gente sobre esse processo e sobre a importância do TTC. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, a ideia desse segundo momento é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que é o termo territorial coletivo de forma bastante reduzida. Eu quero, desde já, convidar todas e todos a visitarem o nosso site, www.territorialcoletivo.org. Lá nós temos todas as informações sobre o modelo, sobre as experiências internacionais. É um local bastante interessante para pesquisa e aprofundamento de quem tiver interesse. Além disso, quero renovar aqui o convite para que todos e todas possam nos seguir no Instagram. Nós estamos lançando hoje a nossa página no Instagram, na qual nós vamos compartilhar as nossas atividades, vamos compartilhar alguns conceitos, alguns potenciais, alguns depoimentos do termo territorial coletivo. Nos sigam no Instagram, é só colocar na busca Projeto TTC ou então clicar no link que está sendo colocado agora aqui no nosso chat. Bom, então vamos lá conversar bem rapidamente sobre o TTC. Pode passar, Felipe. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre a origem do TTC. O TTC é o modelo brasileiro de Community Land Trust e o Community Land Trust nasce há mais de 50 anos atrás, na década de 60, no âmbito da luta do movimento negro norte-americano, na luta por direitos civis nos Estados Unidos. Surge primeiro nas áreas rurais como uma maneira de proteger comunidades negras que produziam na terra, no interior, nos Estados Unidos, de garantir a permanência dessas comunidades e o seu desenvolvimento. Nos anos 80, 20 anos depois, o modelo migra para as cidades e aí parece que ele encontra a sua grande vocação de proteger populações urbanas vulnerabilizadas. Então, na origem do Projeto TTC, ele já estava a sua mais profunda raiz ligado com o movimento da sociedade civil, com o movimento negro, o movimento de populações vulnerabilizadas pela sua permanência no território. Pode passar? Bom, mas então o que é o TTC? Como eu já falei, ele é o modelo brasileiro de Community Land Trust, então ele não é uma cópia de nenhum modelo internacional. Na verdade, ele é um formato criado a partir das especificidades brasileiras, especialmente a partir do aspecto jurídico. Esse nome TTC, Termo Territorial Coletivo, ele não é uma tradução de Community Land Trust, ele é um nome que evoca a ideia de um acordo entre partes livres para a gestão coletiva de uma propriedade comum. Então, essa é a ideia por trás dessa nomenclatura do termo territorial coletivo. e ele tem como objetivo a garantia da segurança da posse, ou seja, a garantia de permanência de populações vulnerabilizadas em caráter duradouro a partir de um modelo de divisão de propriedades. Então, no TTC, a terra fica sob propriedade da comunidade por meio de uma pessoa jurídica, que é criada e gerida pelos moradores com essa finalidade, e as casas ficam sob titularidade dos moradores, das famílias individualmente, permitindo um arranjo que costura, que une tanto a liberdade individual quanto a força do coletivo, que é o que vem aí historicamente garantindo a permanência dessas populações nesses territórios, nesses assentamentos. Pode passar, Felipe? Bom, então, o TTC, aqui numa imagenzinha, para que fique mais fácil da gente visualizar, opera essa divisão de propriedades entre a terra e a construção. E eu acho muito importante trazer aqui uma provocação, para que todo mundo possa entender a importância dessa divisão, que não é muito usual. A gente está muito acostumado a pensar na figura do imóvel como um todo, a construção junto com o terreno. E essa separação que o TTC opera é fundamental para garantir a acessibilidade econômica dessas moradias, e também para garantir a retirada da terra do mercado. Isso porque a pessoa jurídica criada e gerida pelos moradores, ela não pode vender a terra. E para compreender um pouquinho mais como se dá essa acessibilidade da moradia, eu vou convidar todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência, para fazer um breve exercício de imaginar duas casas iguais, com as mesmas características físicas. Vamos imaginar aqui uma casa de dois andares, com os mesmos acabamentos, o mesmo piso, o mesmo telhado. Elas tiveram exatamente o mesmo custo para serem feitas, o mesmo custo de mão de obra, de produtos, enfim. Duas casas exatamente iguais. E aí vou convidar vocês a imaginar uma dessas casas no bairro mais pobre da cidade de vocês, e a segunda casa no bairro mais rico da cidade de vocês. Bom, eu acho que a gente nem precisa dar muito tempo para que vocês me digam que essas casas têm preços diferentes, no momento em que forem ser vendidas. E aí eu retorno com uma pergunta para vocês. Por que essas casas têm preços diferentes? Já que as construções são exatamente iguais, as casas são exatamente iguais, a utilidade dessas casas é exatamente a mesma. Bom, esse preço diferente está exatamente na localização dessas casas. E por localização aqui, a gente está entendendo o acesso a serviços públicos, o acesso a amenidades, então é o fato dessas casas, de uma dessas casas estar mais perto de escolas, de hospitais, da praia, de uma lagoa, de um parque famoso. Então, essas variações na localização é que tem esse impacto relevante no preço. E qual é o elemento físico que engloba esse preço, essa questão da localização, é exatamente a terra. Se a gente tira a terra da negociação dessas casas, tanto no bairro mais pobre quanto no bairro mais rico, a gente vai ter que o preço dessas casas vai voltar a se assemelhar, porque a diferença está exatamente na terra, na localização desse terreno. Então, é por isso que o TTC tem a capacidade de garantir que as casas tenham um preço acessível, mesmo que numa área valorizada, mesmo que numa área desenvolvida. Então, o TTC tem a capacidade de acabar com a lógica de enxugar gelo, que é inerente à construção das nossas cidades, no mundo capitalista, na nossa sociedade ocidental. E essa lógica é mais ou menos a seguinte, a gente tem uma área informal, que não tem infraestrutura, que acolhe a população mais pobre, mais vulnerável. E aí, de repente, vem um poder público, depois de muita luta daqueles moradores, começa a fazer investimentos naquela área. Com isso, os preços dessa área sobem, os moradores mais pobres precisam sair para uma área mais distante. Daqui a tantos anos, o poder público vai, de novo, fazer investimentos naquela área, o preço vai subir e os moradores vão ser expulsos mais uma vez. Então, percebam que as populações vulnerabilizadas, em especial a população mais pobre, ela tem muita dificuldade de, de fato, se aproveitar do desenvolvimento do seu território. Ela luta há muitos anos para que o território seja desenvolvido e, quando isso acontece, ela é expulsa e não consegue se aproveitar desse desenvolvimento. Então, o TTC é uma solução robusta para que isso deixe de acontecer e que, de fato, a gente tenha um desenvolvimento protagonizado pelos moradores e que possa ser aproveitado por eles. Pode passar, Felipe. Bom, mas eu falei aqui para vocês que o TTC é um modelo brasileiro de Community Land Trust, eu falei que é um modelo que já existe desde a década de 60, do século passado, está presente em muitos países do mundo, mas é claro que essas experiências, por mais diferentes que sejam, elas precisam ter algumas características básicas que eu quero trazer aqui para vocês nesse primeiro momento do nosso encontro. A primeira e a segunda características são exatamente o que eu acabei de falar para vocês sobre a separação entre a propriedade da terra e a propriedade das construções. Então, a propriedade da terra fica sob titularidade de uma pessoa jurídica formada e gerida pelos moradores que não pode vender essa terra e as casas ficam sob titularidade dos moradores individualmente ou das famílias por meio de um instrumento jurídico que já existe no Brasil há mais de 20 anos, que é o direito de superfície. Pode passar? Outra característica importante do TTC é a adesão espontânea. Os participantes do TTC, eles precisam optar por fazer parte do arranjo. O TTC não tem vocação para ser um arranjo imposto pelo poder público ou por qualquer companhia de desenvolvimento. E isso por um motivo muito simples. O TTC, ele não se pretende uma solução de curto ou de médio prazo. O TTC se pretende uma solução intergeracional. E quando a gente está num arranjo com o qual a gente não concordou ou do qual a gente não entende muito bem, o que a gente quer é sair dele o mais rápido possível ou pelo menos a gente não se importa se ele vai dar certo ou não. Como o TTC exige essa mobilização comunitária, como ele tem essa pretensão de ser intergeracional, é muito importante um processo de mobilização robusto em que os moradores, de fato, compreendam o modelo e se integrem a ele por vontade própria. Então, a adesão espontânea, ela é um elemento muito importante de qualquer TTC no mundo. Bom, e aí normalmente quando a gente fala da adesão espontânea, muitas pessoas que nos escutam imediatamente imaginam que a gente está falando então de uma utopia, porque vai ser praticamente impossível convencer toda uma comunidade, convencer todo um grupo a se engajar num modelo como o TTC. Mas o TTC não exige o engajamento da totalidade do grupo, da totalidade da comunidade. Ele pode ser aplicado em parte do território e mesmo de forma salteada, algumas casas pipocadas, digamos assim, ao longo do território. E ainda que ele seja aplicado de forma salteada, ele tem um potencial muito relevante de proteção dos grupos e comunidades, em especial em relação à especulação imobiliária. Isso porque nós sabemos que o interesse da especulação imobiliária é conseguir uma série de terrenos contíguos, colocar as construções abaixo, remembrar os terrenos e construir um outro tipo de empreendimento. No TTC salteado, a chance é muito maior de que esse especulador imobiliário, enfim, esse incorporador, encontre com alguma propriedade do TTC e então seja impedido de fazer esse remembramento e essa nova tipologia construtiva na área. Então, mesmo de forma salteada, a garantia do TTC com a lesão espontânea, ela tem um potencial relevante de proteção sobre as comunidades e grupos de populações vulnerabilizadas. Bom, uma quarta característica importante do TTC é o controle comunitário. Como nós falamos, a terra fica sob propriedade de uma pessoa jurídica que é formada e gerida pelos moradores. Então, essa gestão desses lotes, ela é feita por meio de um conselho que é escolhido completamente pelos moradores e que vai ter o poder de conduzir um processo de desenvolvimento comunitário e administrar a terra. No entanto, é importante esclarecer que a ideia de ter esse conselho não significa que o TTC deve se resumir a eleições periódicas, a convite dos moradores para participarem de tempos em tempos de um processo eleitoral que vai escolher um grupo de pessoas que vai tomar todas as decisões por eles. Na verdade, existe uma instrução de que no TTC você tenha, tanto quanto possível, mecanismos de participação direta, de democracia direta dos moradores. Então, tanto quanto possível, é importante engajar os moradores na reflexão e decisão de todos os aspectos que envolvem a gestão do seu território. E, por fim, uma quinta característica que eu também já falei para vocês anteriormente aqui, é a acessibilidade econômica para a perpetuidade. Então, o TTC, tirando a terra do mercado, ele garante a acessibilidade, garante um preço reduzido dessas moradias e permite que, mesmo num território valorizado, mesmo num território desenvolvido, você possa ter perpetuamente a ocupação por populações vulnerabilizadas. Pode passar, Felipe? Bom, então, o TTC tem um potencial muito grande relacionado à proteção do direito à moradia. Nós temos, então, uma gestão coletiva dessa propriedade, a partir dessa entidade que vai ser titular em nome dos moradores. A separação da propriedade do terreno das construções, como eu falei anteriormente, permite uma costura entre os anseios individuais, as liberdades individuais e a força do coletivo. Então, você tem, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre a valorização do patrimônio e da liberdade individual e da necessidade de união para a garantia da segurança de permanência. E você tem, no TTC, o modelo mais robusto, internacionalmente comprovado, de garantia da segurança de permanência de populações vulnerabilizadas e, em especial, em territórios já desenvolvidos ou valorizados. Então, a gente tem, aqui no Brasil, a experiência do Minha Casa Minha Vida com a entrega de milhares de unidades imobiliárias e que deixa para a gente de lição que não adianta dar a casa sem garantir que as pessoas possam permanecer. Então, nós temos aí uma série de empreendimentos habitacionais em que as pessoas acabaram sendo expulsas, seja pela impossibilidade de arcar com os custos dos serviços formais, seja pela atuação de poderes paralelos, mas é importante a gente pensar nesse cenário do pós-regularização fundiária ou do pós-entrega de unidades habitacionais para garantir a segurança da permanência dessa população e é nesse ponto que o TTC se insere no nosso debate. Próximo, Felipe. Bom, importante dizer também que o TTC, ele está incluído na nova agenda urbana, nova agenda urbana que determinou os objetivos do desenvolvimento sustentável e que foi assinada por todos os países que fazem parte da ONU, inclusive pelo Brasil. O TTC, ele está lá no item 107 da nova agenda urbana como um modelo fundiário, enfim, imobiliário, de moradia que deve ser incentivado pelos estados no sentido de garantir moradias sustentáveis e acessíveis para os moradores. Pode passar? Bom, aqui um exemplo, uma ilustração para mostrar um pouco como é que funciona a implementação de um TTC para quem fica curioso a partir de toda essa conceitualização. Lembrando que essa aqui é uma apresentação bastante rápida. Quem tiver mais interesse, quero renovar o convite para conhecer o nosso site www.territorialcoletivo.org também para nos seguir no Instagram, Projeto TTC, para ter mais informações. Mas se a gente imaginar que o TTC é uma grande parede, é um grande muro que protege as comunidades, a gente pode dizer que o primeiro tijolo, aquele mais fundamental, é o da mobilização comunitária. Sem ela, não existe TTC, sem ela, não é possível instituir o modelo. Depois, a segunda camada de tijolo, ela é, para os assentamentos informais, a regularização fundiária. Para os projetos novos, a construção habitacional. Então, a instituição, a consolidação da propriedade através da titulação, através da obtenção da terra. depois disso, seguindo os tijolos por tijolos para a construção do muro, nós temos a criação da pessoa jurídica para o TTC, sempre com a participação dos moradores a partir das suas necessidades. Depois, a gente tem a separação da propriedade da terra e das construções por meio do direito de superfície. Por fim, a instituição do regramento do TTC, um regramento que também é definido pelos moradores e que vai trazer todas as normas de utilização dos espaços comuns, também as possibilidades de construção, como é que vai se dar os parâmetros construtivos, enfim, as regras de convivência, tudo isso dentro do que for possível a partir da legislação municipal, estadual e federal aplicável. A partir desses cinco elementos, a gente pode dizer que teremos esse muro construído protegendo essas comunidades das duas formas principais de remoção de ameaça à segurança da posse que nós temos hoje, tanto o Estado por meio das remoções forçadas quanto o mercado por meio do aumento do custo de vida e do assédio do mercado imobiliário. Pode passar, Felipe. Bom, então como eu já deixei claro aqui, mas só para ressaltar, embora a gente fale muito do TTC como uma alternativa para assentamentos informais consolidados, para favelas, o TTC também pode ser aplicado em novos empreendimentos habitacionais, em verdade a maioria das experiências internacionais se dá nesse cenário, então ele é um instrumento bastante versátil também em relação às suas possibilidades de aplicação. Pode passar? Bom, se a gente pensar especificamente nos assentamentos informais, que parece ser uma dimensão bastante especialmente relevante aqui no Brasil, a gente tem que o TTC tem o potencial de atender a preocupação primordial dos moradores por titulação, que é exatamente a segurança e a permanência. Quando a gente pergunta para os moradores por que eles querem o título, a imensa maioria para não dizer todos, para não cometer nenhum tipo de impropriedade, vão dizer que querem o título para poderem permanecer, para poderem terem a segurança de estarem perpetuamente no seu território. o TTC também mantém as qualidades que são desenvolvidas informalmente, então, ele mantém a rede de solidariedade, ele mantém todas as características de criatividade, toda a potência do território em que ele foi estabelecido, ele também mantém o que tem sido de fato o mercado acessível por moradia no Brasil, que historicamente são esses assentamentos informais, que quando recebem algum tipo de investimento público e de desenvolvimento, acabam expulsando seus moradores mais pobres, criando essa coisa do enxugar gelo que eu falei, então o TTC permite romper com essa lógica e o TTC também encoraja as comunidades a continuarem o seu processo de autogestão, que é fundamental garantindo o protagonismo dos moradores sobre seus territórios, porém agora, de uma maneira formalizada com apoio, respaldo e a força proporcionada pela instituição do TTC. Próximo. Bom, aqui só para mostrar para vocês, isso está disponível no site, é um pouco do nosso último relatório anual de 2021, nós estávamos nos últimos dois anos em atividades virtuais por conta da pandemia, mas aproveitamos esse momento para fazer uma difusão nacional do modelo, tenho certeza que muitos e muitas de vocês que hoje estão aqui não são do Rio de Janeiro e chegaram até nós por meio desse trabalho de difusão do TTC, graças a ele nós temos grupos interessados na implementação do modelo em várias cidades brasileiras como Belém do Pará, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Brasília. Nós tivemos também ao longo do ano de 2020 e 2021 a inclusão do TTC no texto de diversos planos diretores, um deles o de São João de Meriti, que já foi aprovado e publicado e é o objetivo do nosso encontro aqui hoje, mas o TTC também está incluído no projeto de lei de revisão do plano diretor do Rio de Janeiro e também no projeto de lei de revisão do plano diretor de Maricá e além disso está sendo debatido para ser incluído também no plano diretor de Rio Branco do Sul, município da região metropolitana de Curitiba e também de Belo Horizonte. Então nós estamos nesse movimento de expansão do modelo pelo Brasil o que torna muito importante essa troca entre a gente, esse contato com pesquisadores interessados na temática urbana com o modelo. Pode passar, Felipe? Bom, então para fechar para passar a palavra para os nossos ativistas e moradores de São João de Meriti e depois para os consultores do plano queria só trazer para vocês alguns reconhecimentos do TTC que nós já alcançamos nesses últimos quatro anos aqui no Brasil então nós temos a aprovação do TTC como instrumento de política urbana no plano diretor de São João de Meriti na região metropolitana do Rio a previsão do TTC no projeto de lei de revisão do plano diretor do Rio também no projeto de lei de revisão do plano diretor de Maricá outro município da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro como eu falei o TTC está incluído nos debates sobre revisão dos planos diretores de Belém Belo Horizonte e também Rio Branco do Sul nós já temos mais de 30 trabalhos acadêmicos produzidos sobre o tema nos últimos quatro anos então o interesse crescente de pesquisadores sobre a temática do TTC suas possibilidades e seus desafios e nós temos a presença cada vez mais forte do modelo no debate nacional sobre cidades o TTC está incluído como uma das diretrizes aprovadas na conferência popular pelo direito à cidade que ocorreu no último mês de junho em São Paulo com o objetivo de tirar uma pauta unificada de luta pelo direito à cidade nos próximos anos no Brasil nós também temos participado de uma série de eventos lives em todo o país para levar o conhecimento sobre o modelo e debater seu potencial nas mais diversas regiões pode passar Felipe bom então mais uma vez está aqui nosso site era essa breve introdução que a gente queria fazer sobre o modelo vamos então começar o nosso nosso debate especificamente sobre a experiência de São João de Miriti e para isso eu quero convidar a Hélida e o Átila para compartilharem com a gente um pouquinho do contexto do município de São João de Miriti e da importância de novos instrumentos e novos modelos na luta pelo direito à cidade e pelo direito à moradia boa noite gente meu nome é Hélida Nascimento eu sou professora e atuo aqui em São João através do projeto Inclusão que é um projeto aqui na minha comunidade em Éden a gente realiza várias atividades e São João para mim começou desde a minha infância em 81 eu estava com um ano quando meu pai ele comprou um lote aqui na minha comunidade eram muitos lotes assim alguns terrenos que eram de famílias e essas famílias foram algumas se mudando outras buscando outros lugares tudo e eles começaram a lotear então muita gente nessa época comprou esses lotes e foi fazendo formando a comunidade né e São João ele é uma cidade conhecida como Formigueiro das Américas até 2012 era considerada a cidade com maior densidade populacional do país né e acredito que ainda deva continuar porque São João tem crescido bastante o que tem dificuldade tem criado muita dificuldade também principalmente nessa questão de moradia então o que que aconteceu ao longo dos anos as pessoas as famílias que compravam esses lotes foram tendo seus filhos que foram crescendo que foram tendo seus filhos e foram naquele mês naquela mesma região foram formando suas casas suas moradias né e o que acabou gerando um crescimento desordenado né e muitas dificuldades então São João é uma cidade que sofre muito com esse crescimento populacional e também é uma cidade que ainda tem muitas terras que acontece até nos dias de hoje aqui mesmo na nossa comunidade de pessoas se apropriarem venderem os lotes e assim começar a fazer mais moradias né então com 11 anos meu pai comprou esse lote em 81 levou uns 10 anos mais ou menos para construir um espaço que desse para a gente morar não é não foi uma não construiu uma casa a gente não teve aquela casa pronta toda finalizada a gente veio morar aqui e dali em diante fomos fazendo aos poucos né meu pai foi realizando as construções aos poucos mas desde criança que eu vinha para cá porque geralmente no final de semana que ele construía e a gente vinha com ele ele ficava por aqui também e durante a semana tinha escola tinha essas coisas então a gente não podia ficar em 91 com 11 anos nós viemos definitivamente para cá para São João o meu bairro o meu bairro aqui era um bairro muito rural tinha criação de cavalos porcos então muitas árvores e com esse crescimento a gente foi dando lugares para as casas e perdendo todo esse contexto rural assim a gente com 16 anos eu tinha 16 anos e eu comecei a pensar que a gente poderia se organizar melhor né aqui na minha comunidade então comecei a trabalhar com outros jovens assim outras crianças a questão da gente zelar pelo ambiente da gente cuidar da gente buscar o que a gente tinha perdido e de alguma forma a gente foi conseguindo resgatar um pouco daquela herança que a gente tinha que era a questão das árvores a questão do cuidado com a terra essas coisas né e a gente começou a construir esse trabalho e a gente não tinha internet naquela época né mas a gente tinha os livros que a gente buscava muitas respostas nos livros então a gente começou a trabalhar através da leitura através de conhecimento como a gente poderia fazer também para melhorar nesse mesmo período crescia também a questão da criminalidade e a gente tentava paralelo a isso fazer a nossa parte né até para não perder tantos jovens como a gente perdia e via muitos amigos nossos se perderam também por esse caminho então a gente comecei a trabalhar só que com 19 anos eu engravidei aí tive que dar uma parada em tudo para poder cuidar de criança é parei os planos de estudar aquela coisa toda quando meu filho estava com 8 anos aí eu voltei a estudar fiz faculdade e me formei em pedagogia então já me sentia mais preparada até para trabalhar no meu território até para atuar mais e trazer mais oportunidades né então nós juntamos em 2014 quando eu consegui passar também para o município do Rio como professora né e isso me deu mais disponibilidade de tempo também então começamos aqui na minha casa a gente começou a fazer um trabalho para trazer oportunidades também para aquelas crianças para os jovens da minha comunidade a gente iniciou um projeto chamado projeto inclusão e nesse projeto a gente começou a desenvolver algumas atividades dentre dessas atividades o propósito é sempre trazer para as pessoas a reflexão sobre como fazer a nossa vida melhorar como a gente pode viver juntos em comunidade no mesmo território conciliando nossos problemas conciliando nossas dificuldades mas também trazendo soluções para a gente caminhar melhor e até as nossas crianças e jovens pensarem num futuro diferente então a gente vem trabalhando aqui através da educação do esporte da conscientização do meio ambiente da necessidade de conscientizar dessa da questão ambiental então a gente vem realizando várias atividades aqui ao longo desses nove anos que a gente já vai para nove anos assim por quê? porque nós temos muitos problemas e muitos problemas são dessa questão de território de moradia porque muitas pessoas elas não têm condições de fazer toda aquela regularização como foi falado é muita burocracia é caro então a gente precisa se organizar para poder fazer as coisas acontecerem e não ficar tão ruim e a gente não perder um pouco do que a gente tinha lá atrás porque muitas pessoas que me acompanham são pessoas que estão junto comigo desde a época da adolescência que tem o mesmo ponto de vista o mesmo ideal do lugar é um lugar que a gente gosta de morar entendeu? é um lugar que a gente não pensa assim ah se eu melhorar de vida vou sair daqui a gente gosta de estar aqui gosta de estar na rua ainda temos aquele costume de estar na rua de sentar na praça então é um local muito acolhedor e que a gente se sente parte dele também temos um carinho todo especial pelo nosso bairro pela nossa comunidade então assim por isso a gente realiza esses trabalhos mas tem essa questão como foi falado de dos problemas então a gente cresceu muito muita gente a gente tinha duas áreas onde poderia ser usado como áreas de lazer hoje temos uma porque essa outra já virou uma comunidade um território onde as pessoas fizeram casa construções alguém loteou e passou esses lotes então assim e a gente fica nessa situação e claro que todo mundo com certeza tem aquele receio de um dia bater na sua porta e falar você não pode estar aqui porque isso aqui tem um dono e não é você eu acredito que muita gente pense e tem esse receio sim mas eu acredito que o fato de São João já colocar em pauta esse pensamento e estar trazendo para a gente essa condição eu acho que já é um grande avanço para a cidade é uma cidade que tem muitos problemas é uma cidade que conhecida como cidade dormitória onde muitas pessoas precisam sair daqui para ir trabalhar e voltam à noite mas também é uma cidade que pode ser melhorada e com bastante interesse do poder público a gente pode avançar e pode chegar a um objetivo comum que é trazer realmente qualidade de vida para as pessoas então essa é a proposta do nosso projeto a gente é um projeto aberto para todas as pessoas da comunidade hoje a gente já atende outras pessoas de outros bairros que vêm para cá que frequentam que trazem as suas ideias a gente compartilha junto a gente pensa junto a gente vê as possibilidades de ser realizadas as ações e junto com outros parceiros assim a gente vai crescendo e vai multiplicando esse trabalho porque o objetivo também é a gente deixar para a galera mais nova que eles deem continuidade porque vai chegar um tempo que a gente vai cansar mesmo ou a gente vai ter que parar e a gente vai ter que dar só aquele suporte então a gente pensa muito nisso em passar para as novas gerações essa questão da história do lugar da afetividade do lugar da importância da gente cuidar e ter os nossos direitos adquiridos e lutar por eles então essa é a minha fala da cidade é uma cidade que eu tenho muito carinho que me recebeu muito bem eu vim de outro município da Baixada mas foi aqui que eu me encontrei aqui que eu criei meu filho agora estou partindo para outro bebê que eu também quero criar aqui e quero que ele tenha o mesmo carinho que eu tenho pela cidade e quem sabe até ele possa vir dar essas continuidades mesmo zelando pelo lugar e criando oportunidades para outras pessoas também entendeu porque muitas vezes a gente percebe aqui que a falta do conhecimento a falta do esclarecimento aí as pessoas aceitam tudo ou não tem mais motivação para acreditar entendeu que possa melhorar então eu acredito que esse projeto do PTCC vai vir mesmo para trazer bastante esperança mesmo para a comunidade para as pessoas né e eu acredito que São João deu um grande passo trazendo isso em pauta é isso muito obrigada Oi gente muito boa noite tudo bem primeiro eu queria falar da minha satisfação de estar marcando presença aqui com vocês é muito honrado mesmo é um tema de uma relevância imensa e que de verdade eu não imaginava nem tão cedo que a gente pudesse estar pautando e discutindo esse assunto de tamanha importância aqui na minha cidade nesse momento principalmente quando a gente está num momento de transição de governo fica tudo mais complicado é tanta coisa para se pensar e se discutir e esse sem dúvida é um assunto que chama muito a atenção e que faz falta que deveria de fato estar nas rodas de conversa falar de território falar de moradia de ocupação digna respeitosa é algo primordial mesmo bom eu queria falar um pouquinho de mim também eu diferente da minha parceira companheira Elida que veio de outro município para cá e é uma meritiense de fato também eu nasci em São João de Meriti no centro da cidade de São João de Meriti e saí da maternidade de São José aqui para o Parque Elian onde eu resido que é um bairro também próximo de Coelha Rocha próximo de Éden onde a Elida vive eu tenho 39 anos de cidade 39 anos de vida eu sou ator de formação sou multiartista na verdade além de atuar eu produzo arte produzo cultura dirijo faço produção musical são várias frentes de trabalho e no decorrer da minha trajetória eu fui percebendo assim com o meu caminhar com a minha caminhada com a minha cidade também em evolução eu fui enxergando e entendendo que eu deveria participar mais da construção da cidade sabe eu me sentia um pouco distante porque a gente infelizmente em regiões periféricas na Baixada Fluminense especificamente São João de Merti também a gente sabe da carência que a gente tem em vários pontos em inúmeros pontos mas no que diz respeito à cultura e educação mais ainda né então quando eu comecei a ter interesse artístico e produzir arte infelizmente eu tive que sair daqui para estudar para aprender no profissionalizar eu comecei a fazer o chato muito novo e aí com 12 anos naquela época a gente ainda conseguia fazer muito isso 11, 12 anos a mãe colocava num ônibus na esquina e nós íamos para o centro da cidade estudar e começar a cuidar da vida hoje isso infelizmente é quase que impossível com um adolescente de 15, 16 a gente até faz permite mas um pouco apavorado e aí eu ia para o Rio de Janeiro estudar e me senti extremamente deslocado entre centro da cidade e zona sul totalmente fora do meu eixo da minha da minha caixinha e isso me fazia mal até por ser um homem negro também a gente tem uma série de questões diante de alunos estudando arte alunos brancos então tudo contribui para que você fique um pouco deslocado para que você não se sinta acolhido e na prática isso é um fato também e aí eu comecei a pensar eu falava por que isso não tem na minha cidade como é que eu faço para estudar teatro na minha cidade como é que eu faço um curso de interpretação para a TV na minha cidade e muito jovem eu já resolvi agir com 15 anos eu estava assim montando meu grupo de teatro chamando parceiros de trabalho fazendo teatro pelas escolas começando a ganhar um dinheirinho e de certa forma começando a gerar essa troca cultural eu aprendendo na prática tendo ali a minha vivência meu fazer teatral levando arte para as escolas públicas para as crianças e até adolescentes como eu era então foi uma troca muito bonita e um primeiro contato de fato com a população da minha região com a minha comunidade para um entendimento de como as coisas funcionavam aqui e sem ter tanta noção né gerando emprego em 15 anos de idade gerando oportunidade para as pessoas da minha cidade e aí aquilo vira aquele bichinho do vício né você se apaixona tanto pelo seu fazer se apaixona tanto pelas possibilidades que vão surgindo que você não quer mais parar e graças a Deus segui continuei nessa batalha então já tenho aí quase 30 anos de carreira né de história com teatro com mais arte e hoje sou um profissional e me sinto muito bem em dizer onde eu vou pelo país que sou um cidadão meritiense tenho muito orgulho de falar que vivo em São João de Meritim né que que não só durmo aqui não é não é uma cidade apenas para eu dormir eu vivo aqui aqui eu produzo minha arte aqui eu gero emprego e e é isso isso me orgulha muito né quando a Elida estava falando dessa dessa questão do início né desse nosso território como é que São João foi sendo construído os primeiros moradores que foram surgindo né essa conversa ela de fato é muito próxima de todos nós né né é muito familiar realmente porque os meus pais também chegaram aqui assim né a Baixada Fluminense ela tem ela tem o Brasil dentro dela é muito louco isso né nós somos uma região que a gente tem toda uma população muito misturada pelo Brasil afora né o meu pai ele era de Santos São Paulo a minha mãe de Mirador interior de Minas Gerais então foram pessoas que chegaram aqui muito cedo nesse território sabe tudo muito mato eles falavam muito isso era uma casinha num canto uma casinha no outro canto e foram construindo todo mundo construindo e essa primeira comunidade se juntando se fortalecendo né é até que o Parque Elian passa a ser um bairro numa crescente até comercialmente falando né lojinhas começam a aparecer isso tudo vai ganhando uma forma e essa comunidade se fortalecendo então também faço parte de uma família que de certa forma ajudou a construir esse bairro chamado Parque Elian que fica próximo aqui do terceiro distrito que é Coelho da Rocha que é um pouco mais conhecido que tem um centro comercial grande né eu tenho essa história também na minha família além do que a gente a gente está muito próximo de uma rua aqui pessoal chamada Turmalina a Turmalina é a rua onde o almirante negro João Cândido viveu teve seus últimos dias de vida sabe e ali ele teve a sua primeira moradia então a gente entende que é uma conversa muito ampla muito antiga que a gente precisa de fato se aprofundar estudar se fortalecer a gente sequer sabe exatamente quantas favelas São João de Meriti tem esse contato de vocês me trouxe muita oportunidade de refletir muito sobre isso esse mapeamento existe nós temos esse número de favelas em São João de Meriti quantos moradores cada uma dessas favelas tem nós conhecemos nós já acessamos temos contato com esses moradores com essa população porque a gente sabe que tem pessoas também em situação de miséria total muito do nosso lado então eu queria assim muito deixar essas reflexões também e trazer isso para a nossa possível troca eu acho que sem dúvida é pertinente demais todo o projeto do TTC é extremamente importante eu vim lendo assim visitando o site visitando o Facebook porque tem informações por lá também é muito interessante muito importante e de fato me surpreende muito São João de Meriti estar de braços abertos para isso e se tornar um pouco pioneira dentro desse projeto e eu estou totalmente disponível para que a gente possa trocar aprender e criar muita coisa juntos em torno disso é um prazer de verdade estar aqui desculpem o meu resfriado por favor eu estou gritadíssimo imagina Atila somos dois obrigada pela sua presença pelo seu depoimento certamente a gente tem muito para trocar muito para construir bom acho que ficou muito claro aqui para todas e todos dos desafios do território de São João de Meriti uma cidade como eu falei situada na região metropolitana do Rio de Janeiro que é uma região metropolitana caracterizada por ser um grande subúrbio da capital são áreas que são consideradas periferias da capital e não cidades propriamente independente dessa dinâmica e as falas de Elida e Atila eu acho que ajudam a gente a desenhar na nossa cabeça mesmo para quem é de fora do Rio o cenário em que se insere essa inovação do termo territorial coletivo no plano diretor então agora para falar um pouco desse processo de inserção da importância desse modelo em São João de Meriti a partir dessa visão trazida por Elida e por Atila da cidade eu vou convidar a Cláudia Pires e o Marcelo Leão consultores do plano diretor de São João de Meriti para compartilharem aqui com a gente vou convidar primeiro a Cláudia que parece que tem uma apresentaçãozinha para a gente logo na sequência o Marcelo para a gente dar seguimento aqui ao nosso debate Cláudia a palavra é sua boa noite a todos é um prazer estar aqui também falando com vocês eu agradeço mais uma vez aqui a Tarsila que também esteve junto com a gente dentro da construção desse projeto do plano diretor de São João de Meriti eu me chamo Cláudia Pires sou arquiteta que coordenou a equipe de trabalho então vamos tentar passar para vocês um pouco dessa experiência aí da construção do plano diretor de São João de Meriti espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar eu estou muito satisfeita por estar aqui hoje agradeço demais a Tarsila por essa oportunidade de debater um pouco o plano de São João então vamos lá então vou mostrar para vocês pode passar para mim bem eu não preciso de fazer muitas apresentações porque eu acho aqui que todo mundo todos que estamos aqui conhecemos um pouco de São João né Elida acabou de falar aí das memórias afetivas o Átila também né acho muito importante essa discussão e a gente no decorrer da implantação do processo né de construção da aprovação do plano diretor de São João e das leis complementares a gente teve um contato direto com as comunidades fizemos algumas reuniões queria passar onde a gente tentou recuperar essa essa discussão e eu queria até a gente fez um esforço também Elida e Átila de recuperar alguma memória do que foi o processo de produção dos loteamentos do de São João do Meriti né de forma a saber ter uma memória de como foi produzido o espaço da cidade como que os processos de loteamento como as famílias foram para viver em São João do Meriti qual que era a relação de São João com os municípios limítrofes da Baixada então nós nós fizemos esse trabalho também de recomposição de uma história do município num processo de revisão do plano diretor que durou seis quatro praticamente dois anos né começou em junho de 2019 terminou agora não quer dizer três anos né no final de fevereiro desse ano a lei foi finalmente aprovada então queria passar passa pra mim por favor então aí a história a gente recuperou a partir dessas imagens né inclusive com colaboração de moradores do município técnicos das secretarias de cultura de patrimônio né que trouxeram pra gente muito dessa força da história do município né da ligação desse município com o crescimento com os canais navegáveis depois com a ferrovia e logo a seguir com a via Dutra né pode passar e aí algumas imagens que circularam nos folders né do plano diretor de São João mostrando aí algumas imagens do município né desde aí da avesta aérea de alguns locais onde a gente teve que depositar o olhar mais cuidadoso como é o caso das áreas ainda livres né os espaços verdes da cidade as áreas intensamente povoadas né lembrando que São João do Meriti tem uma densidade demográfica se superior a muitos municípios brasileiros é considerado um município extremamente denso ou mais denso das Américas né e a gente teve que recuperar toda essa discussão para poder fazer uma lei que fosse compatível também com os desafios de pensar o futuro de uma cidade que está totalmente povoada né salvo aqueles vazios voltados para essa questão da atividade ainda de uma de uma de uma ligação com atributos ambientais existentes no território pode passar então a gente um esforço que nós fizemos nesse plano diretor foi de deixar algumas memórias eu vi aí que o Átila falou a respeito dos dados do município né nós tivemos uma dificuldade muito grande também de compilar dados até em função dessa dessa perda aí da da contagem dos dados do IBGE de 2020 né nós trabalhamos com projeções populacionais ainda de 2010 que não não se constituem se a gente for agora dentro da 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 dos resultados do censo que está sendo realizado agora a gente vai vai ter algumas surpresas aí né em relação a esses dados populacionais mas a gente achou importante é é deixar essas esses indicadores para o município esses dados não só dentro do diagnóstico mas gravar esses dados dentro do plano diretor da cidade para que no próximo processo de revisão esses dados sejam balizadores de uma decisão de mudança de lei ou até de revisão de alguns instrumentos que nós colocamos dentro da 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 do processo de construção do plano diretor pode passar então aí algumas imagens da elaboração do plano né pode passar aí bem rapidamente só as imagens né a construção nos conselhos nos GTs nas reuniões com as secretarias de governo com o conselho de desenvolvimento urbano pode passar as as aproximações aí de pesquisas né de campo com os agentes de saúde da família para a gente poder aferir algumas discussões relativas a a relação né entre habitação e saúde pública nós também quisemos introduzir dentro da lei do plano diretor já alguns instrumentos como a regularização fundiária e assistência técnica mas tem a parte do pressuposto que a assistência técnica é dentro da política de moradia ela é um instrumento também de redução de problemas de saúde então nós quisemos aferir com a população se os dados que nos apresentavam eram de fato verdadeiros e aí fizemos uma amostragem uma pesquisa amostral com os agentes de saúde da família executados treinamento e aplicamos 80 856 questionários no território para poder fazer com que a gente pudesse ter uma uma análise fidedigna das condições desses indicadores que eram apresentados em termos de dados primários no município pode passar aí as visitas a campo para ver os problemas as dificuldades pode passar mais relatórios fizemos muita leitura técnica comunitária em todas as nove regiões de planejamento do município pode passar e aí essas leituras técnicas resultaram em mapas de leituras técnicas comunitárias onde a gente foi apontando os problemas as questões que exigiam um pouco de atenção e também aquilo que era os aspectos positivos referentes a cada uma dessas disciplinas meio ambiente saneamento mobilidades equipamentos culturais e habitação pode passar infraestrutura urbana social e habitação logo a seguir depois de constituído o diagnóstico nós voltamos para o município para novas leituras reuniões de leitura técnica comunitária com o conselho e também com as secretarias para apresentar os dados isso foi feito durante a pandemia e durante todo o mês lá dentro da secretaria de governo com cada uma das secretarias para a gente apresentar os dados executados efetuados pode passar e aí estão as imagens no consultor da gente de do plano diretor de São João do Beniti que a discussão ambiental ela é muito forte existem várias discussões principalmente ligadas a monitoramento de risco a áreas de cheias a áreas de inundação e também de desmorenamento de encostas que a gente também queria que fosse tratado de forma bastante relevante dentro do processo de construção do diagnóstico pode passar e aí esses foram pressupostos que a gente trabalhou na revisão a gente partiu de uma lei complementar do plano diretor que nós verificamos no decorrer do tempo que tinha sido parcialmente implantada então nós partimos esse pressuposto dessa lei do plano diretor vigente que não se concretizou porque grande parte dos instrumentos não foram regulamentados para a gente de certa forma construir a nossa estratégia de aprovação do plano obtendo a partir da nossa metodologia uma discussão tanto do plano diretor quanto das leis complementares e fazendo com que o município entendesse que era importante levar o conjunto de leis que regulamentavam os instrumentos do plano já para aprovação num único bloco para a Câmara dos Vereadores e assim foi feito fizemos a pactuação também do plano diretor com os ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trabalhamos também com a perspectiva de que a gente deveria olhar para as conurbações urbanas existentes com os municípios da Baixada a relação muito próxima da região da Pavuna com o Rio de Janeiro as articulações de São João com Caxias e com Nilópolis e fizemos toda essa análise para poder também trabalhar com os objetivos do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana do Rio articulando o plano diretor o PEDUI do Rio com o plano diretor de São João também trabalhamos com a questão maior desse plano da gente transformar a habitação e todas as políticas públicas relacionadas à habitação como ponto central da revisão do plano diretor de forma que ficasse evidenciado que uma discussão sobre o problema da moradia em São João fosse encarado como um problema central na revisão e aí mais a questão da necessidade de reconhecer as fragilidades ambientais no município e a discussão sobre o transporte como função estruturante do território juntamente com a habitação pode passar né então a gente trabalhou com essa essa esse pressuposto aí maior né de está está implícito aí no discurso de tanto de Atila quanto de esqueci desculpa o nome quem falou Rumi falou Elida desculpa Elida eu ia falar a Érica e eu falei ai meu Deus não é Elida então essa foi o pressuposto maior aí da gente né discutir as atividades de morar trabalhar socializar né essa discussão numa numa de uma forma eficiente é é é é de forma que as pessoas pudessem se sentir parte dessa discussão no decorrer da revisão do plano diretor vamos pode passar é então é isso foi que a gente fez né é tudo que eu já falei um pouco antes aí sobre a leitura participativa os questionários a devolutiva dos grupos de acompanhamento né nós tivemos um grupo de acompanhamento também que era formado o o é representantes dos conselhos que acompanhou todo o processo de revisão do plano pode passar pode passar aí a gente se baseou para poder fazer a a revisão no no escopo do diagnóstico ambiental então pode passar e aí a gente trabalhou todas as interfaces da da gestão pública com a gestão ambiental pode passar trabalhamos com a verificação de todos os indicadores de qualidade de vida né desde a qualidade ambiental associada à qualidade do ar qualidade da água no município pode passar Cláudia é só para te avisar que já passaram uns 15 minutos se você puder ah meu Deus então deixa eu ir embora peraí é então pode passar muito rápido aí que eu falei demais né então aí são os indicadores que nós trabalhamos né pode passar dois minutinhos tá parceiro eu acabo é aqui todos os pode passar todos os os mapas né de que balizaram a nossa a nossa revisão né além de desses pressupostos ambientais risco ambiental e construtivo déficit habitacional pode passar os mapas geológicos né que indicam áreas de cheias áreas de inundação recorrência de risco né risco de deslizamento risco de alagamento e aí fomos cruzando esses dados né as questões relacionadas a as áreas de habitação de interesse social que o Atila perguntou pode passar as questões de mobilidade né todas elas foram também bastante maviadas os trajetos de ônibus os viários estruturantes para as linhas né as incompletudes né da mobilidade em São João né as potencialidades da mobilidade pode passar aí e a questão do zoneamento atrelado ao uso do solo e até a recuperação aí dessas condicionantes de mobilidade que foram perdidas no decorrer do tempo né então tem várias discussões que foram feitas aí como vocês estão percebendo além da política cultural também que a gente trabalhou e a forma como a gente construiu o macrozoneamento da gente só para vou parar por aqui passa bem rápido para mim só para a questão dos instrumentos tá a síntese do trabalho feito né foi em cima da pode pode voltar um pouquinho aí eu vou parar aqui nessa pode passar aqui isso então a gente fez o plano diretor e o plano diretor ele está baseado nesse nesse texto de lei que inclui tanto as diretrizes aí gerais do ordenamento fisioterritorial como a lei de uso do solo eles estão num único documento fora isso todas essas condicionantes que a gente amarrou no plano né como a existência de planos setoriais existência de hierarquias viárias existência de 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 dados que estavam perdidos no município nós transformamos esses 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 dados perdidos em anexos isso fez com que a gente ganhasse um plano que recupera de certa forma a história do planejamento na cidade é só só para encerrar a questão do planejamento urbano na cidade de São João do Meriti ela não é um assunto de hoje né a cidade tem um histórico de planejamento desde a década de 70 ocorre que grande parte desse planejamento ele acabou não sendo efetivado no tempo por ausência de regulamentação de alguns instrumentos então Felipe só para passar rápido aí se vocês pegarem depois a lei todos os instrumentos de política urbana foram elencados nesse plano e eles estão regulamentados em lei específica então a gente fez a gente conseguiu aprovar junto com o governo municipal todos os instrumentos importantes para fazer valer uma política de de moradia uma política de direito à cidade de gestão participativa dentro desse processo de de planejamento participativo que a gente começou com o plano diretor inclusive instituindo aí as metas da agenda da nova agenda urbana para discussão para monitoramento aí dos indicadores né de efetividade da política urbana no município que eu acho também fundamental de serem conhecidos por vocês e e e e chamo de certa forma monitorados por vocês também tá é isso gente depois se puder se tiver mais um tempinho depois eu mostro mais alguma coisa desculpa eu vi o Tarsila eu falo demais e eu não sou tão rápida como você assim você é muito prática na hora da fala obrigada Cláudia imagina prazer ter vocês aqui conversando com a gente bom acho que Cláudia mostra pra gente o nível de seriedade né e o tamanho do trabalho envolvido com esse plano diretor de São João de Meriti que traz o TTC entre um dos seus instrumentos aí da política urbana com pretensão de incidir diretamente em todas essas questões que foram levantadas pela Cláudia e pela equipe dela no diagnóstico enfim todo esse processo aí de pensar o território de São João de Meriti em pensar possíveis soluções enfim para as questões que já se apresentam na cidade que foram aqui muito bem estabelecidas por Hélida e por Átilo bom vou convidar agora o Marcelo ficou com ele um pouco a missão de falar especificamente da inserção do TTC no plano diretor de São João de Meriti então Marcelo tenho a impressão que estamos todos e todas aguardando ansiosamente a sua fala que eu passo agora com muito prazer a palavra é sua Marcelo então boa noite a todas todos e todas que estão acompanhando né vou tentar falar aqui de uma maneira mais resumida até pra retornar pra Cláudia se ela quiser detalhar em mais algumas questões do plano e eu preciso contextualizar só um pouquinho o porquê da minha participação no processo né eu sou um advogado que atua na área de direito urbanístico né então assessorando e sempre a serviço de responsáveis técnicos de plano diretor né pra elaboração então tive aí o convite honroso da Cláudia Pires pra estar no processo ela me convidou já na fase de elaboração do projeto de lei e o que é mais bacana na responsabilidade técnica da Cláudia é que eu testemunhei assim a autonomia que ela deu pra gente também de oferecer soluções não é só chamar um advogado que entendesse de técnica legislativa né mas apresentar algumas soluções ou algumas possibilidades ou alguns instrumentos complementares permitiu inclusive que a gente pudesse exercer a dimensão criativa então aproveita esse momento aqui pra mais uma vez agradecer pra Cláudia por toda a autonomia e todo o espaço que ela deu pra gente trabalhar né sobretudo quando se trata de gente da cena jurídica que sabe que a lei é mero instrumento e que o sentido e a finalidade da lei sobretudo no que diz respeito ao direito urbanístico é promover o direito da cidade e a inclusão sócio-espacial né fazer com que as pessoas realmente se empoderem do espaço urbano participem da produção e da gestão da cidade e nesse sentido a lei ela não faz milagre ela pode auxiliar enquanto instrumento né então nessas possibilidades de instrumento e pensando e preocupado com essas questões de inclusão sócio-espacial né a gente começou um exercício na época né Cláudia e eu a gente no debate sobre isso é começou um exercício orientado por algumas questões né assim o que que orientou e aí sim e esse TTC como foi que ele caiu dentro do plano diretor de São João de Meriti foi de paraquedas foi por acaso foi um só um recheio para a lei ficar bonita e moderna absolutamente não né dá para perceber pelo que foi apresentado nos objetivos até na visão de cidade que se trabalhou nesse processo do plano diretor a ideia era trabalhar inclusive dialogando com muito que a gente vê no discurso né de agentes da reforma urbana nesse país como por exemplo Hermínia Maricato que eu vou falar agora um pouco né para dizer assim o que foi que orientou o que foi que orientou a ideia de provocar né a inserção do TTC dentro do plano diretor de São João primeira questão eu tenho que também registrar aqui meu agradecimento a existência da CONCAT não fosse a CONCAT não fosse todos os eventos que ela propiciou para a gente para a gente participar do debate entender a potência desse arranjo que é o TTC a gente não estaria hoje falando do TTC no plano diretor de São João de Meriti né e aí a partir do que a CONCAT nos ofertou e nos inspirou ajudou muito a gente a pensar assim o que é que orientou essa ideia de trazer porque que então depois de ver lá o TTC nos eventos da CONCAT o que é que orientou levar para o plano diretor primeira coisa a ideia da permanência porque a gente sabe hoje que não basta só regularizar promover urbanização deixar a cidade fazer aquela urbanização muitas vezes assética quando a gente sabe que não está garantido que as comunidades construam a partir da sua noção de pertencimento como muito bem falou a Hélida né a gente trabalhar a ideia da permanência se você por um lado regulariza e evita o despejo judicial você pode ter gentrificação pode ter o despejo pelo mercado né então isso quebra essa correia de transmissão e essas e essas linhas de afeto que o Átila inclusive muito bem trabalhou na fala dele né da relação de quem vive na cidade de quem vive a cidade então a permanência para essas pessoas que assimilam o pertencimento e isso foi o que orientou né a ideia e o que é que inspirou a gente provocar a responsável técnica pelo projeto a Cláudia que imediatamente se ligou e trouxe para dentro do plano diretor a ideia do TTC e aí contratar chamar a Tassila representando a CONCAT né no efeito até todo o trabalho bacana que a CONCAT faz para colocar a ideia do TTC dentro do plano diretor a previsão do TTC no plano diretor que foi o que inspirou basicamente eu posso dizer que assim existe uma fala da Hermínio Maricato que é recorrente da arquiteta urbanista da Hermínio Maricato que não faltam mais leis né no nível federal né tem não faltam os planos não faltam projetos o que falta é efetividade né para buscar essa efetividade aí eu me recorro também a uma fala da Betânia Alfonsinho quando ela disse que a partir do Estatuto da Cidade e das diretrizes dele a gente pode exercitar também a ideia da criatividade a gente poder não só estar aplicando friamente uma lei mas pondo essa lei a serviço da dimensão criativa e como utilizar essa dimensão criativa para buscar a tal da permanência aí vem para além dos instrumentos que estão no Estatuto né e usando o próprio Estatuto que diz para os fins da lei serão utilizados entre esses ou os seguintes entre outros os seguintes instrumentos pega esse entre outros e justifica nessa dimensão criativa e normativa trazer o TTC para dentro do plano diretor então somando a ideia da Betânia com a ideia da Hermínia é aplicar e inovar era isso que a gente estava tentando buscar para o território uma inovação que resgatasse na verdade não é que resgatasse é que blindasse contra essa ameaça da remoção pelo mercado né e o TTC ele vem como a Tarsila bem expôs no início ele é uma ferramenta que ao separar o direito da propriedade da terra do direito da propriedade imobiliária de direitos de propriedade de chão e de edificação né o TTC ele pode ser uma ferramenta estratégica para a comunidade de São João né precisaria estar no plano diretor necessariamente Tarsila muito bem observou não precisa estar no plano diretor para acontecer um TTC em São João porém a força de uma motivação legal ele está previsto na lei enquanto direito ele fortalece as incidências da comunidade junto ao poder público para fazer a coisa acontecer quer dizer assim a gente gostaria que tivesse não olha existe um zoneamento que possibilita em determinadas várias áreas da cidade a aplicação do TTC então por que não aplicar né agora muito embora a gente tem que ter a clareza que a força não está na lei a força está na implementação prática e no empoderamento comunitário do conhecimento dessa lei para chegar com ela no balcão do poder público e dizer olha está aqui aqui estão as possibilidades e a gente gostaria de tirar isso do papel em colaboração com o próprio poder público então foi mais ou menos nessa pegada é assim gente além do plano diretor a gente também utilizou dessa dimensão criativa para falar para aplicar o estatuto da cidade as diretrizes do estatuto nesse processo de forma a justificar a implantação do TTC então a gente pega a diretriz do inciso 1 do artigo segundo estatuto da cidade que diz que para promover função social da cidade da propriedade eu tenho que garantir um direito à cidade que nele compreenda o direito à terra urbana então o estatuto está dizendo isso a gente tem que perseguir soluções que garantam o direito à terra urbana o TTC é um instrumento que auxilia a garantir a oferta de terra urbana na cidade ou a permanência através da propriedade coletiva daquela área a diretriz do inciso 14 que vai falar sobre regularização fundiária aplicável a áreas ocupadas por população de baixa renda e aí através do estabelecimento de normas especiais então assim essas normas especiais no plano diretor muitas vezes se traduzem nas tais zonas especiais de interesse social que dentro dessas zonas eu posso exceptuar a regra geral eu posso ter regras especiais que admitam a inserção de outros parâmetros de urbanização que possibilite regular e também a aplicação de instrumentos os mais variados possíveis que possam estar articulados com a ideia da zona especial de interesse social precisa da ZEIS para fazer TTC em São João? Não mas trabalhar o TTC como um instrumento para garantir que as ZEIS não sejam apagadas do mapa e que possam ser operacionalizadas é uma estratégia então ele entra também em forte diálogo com as ZEIS e para quê? para essas normas elas são destinadas ao uso e a ocupação do solo e também a edificação então caberia a partir dessa diretriz trazer o TTC então estaria mais que justificado no plano jurídico trazer um instrumento que embora não esteja no rol do estatuto dessa cidade mas que atende as intenções do próprio plano e o município poderia recepcionar a competência local do município de estabelecer seus próprios instrumentos também estava presente então a gente a partir disso vem o motivador legal para que a coisa acontecesse e por que não uma diretriz que muitas vezes a gente lê como uma diretriz da PPP da parceria público-privada que é do inciso 3 do artigo 2º do estatuto que é da cooperação entre governos interessante a ordem a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização e atendimento ao interesse social bom vamos subverter um pouco essa lógica nada contra a iniciativa privada mas por que não enxergar todos os movimentos que existem em uma cidade em prol da construção da qualidade de vida dela como atua o Átila como atua a Hélida nos seus movimentos dentro aí desse conjunto que a lei criou de demais setores da sociedade bem-vindos os demais setores da sociedade nesse processo de cooperação com o poder público essa era a ideia não é uma PPP é o que o pessoal do movimento de moradia chama de PPPOP uma parceria público popular então por que não utilizar dessa justificativa de cooperação para dizer olha sim nós somos dessa comunidade nós sabemos que o plano diretor possibilita o arranjo institucional do TTC e aí a gente quer cooperar nesse processo então as possibilidades de uma Hélida de um Átila personificando nessas duas figuras importantes maravilhosas que estão aqui a possibilidade dos movimentos chegarem à prefeitura e dizer olha nós já temos conhecimento de que o TTC está no plano nós temos conhecimento de onde ele se aplica nós temos lá dentro aí eu não vou ficar aqui explicando quais são os conteúdos que tem todo um procedimento que aí foi o baita auxílio da Tarsila que atuou pontualmente para inserir o TTC no plano diretor que lá tem toda a métrica de aplicação então havendo entendimento e aí numa expectativa por exemplo imagina os movimentos em diabo com a CONCAT para discutir explica melhor o que está aqui no plano a respeito do TTC como é que a gente faz para tirar do papel a partir do entendimento da existência desse instrumento da espacialização das áreas onde ele se aplica e das situações que ele se aplica com a devida organização dos movimentos locais se vai empoderado para o balcão para pedir para que ele saia do papel e qual é o sentido e qual é a finalidade dessa luta qual é o sentido e finalidade dessa atuação é justamente fazer valer a ideia da permanência do pertencimento evitar que a gente não tenha não só despejo judicial como disse a Hélida o medo de acordar e dizer olha você está numa casa que não é sua e além disso de repente você recebe o título a casa é sua mas você pode receber uma oferta de uma imobiliária dizendo me vende tua casinha para eu juntar com mais 4, 5 fazer um predinho aqui e aí começar a desfazer aquela comunidade que tem vínculo de décadas com a área como a Hélida tem com a área dela como o Átila tem com a área dele as comunidades em que vive então a intenção quando surgiu a ideia de trazer o TTC para o plano diretor de São João foi justamente o seguinte não adianta a gente estar assistindo as capacitações não adianta a gente estar recebendo essa contribuição maravilhosa de entidades como a CONCAD e a gente não procurar onde aplicar então quem atua na área como a Cláudia como eu que sabe da importância desses instrumentos assimila a ideia e passa a promover dentro dos planos diretores eu vi ali no chat no chat que tem gente de Ubatuba acompanhando que está no processo de revisão do plano pôr o TTC no debate lá importantíssimo eu já estou atuando em outros planos diretores a gente leva a ideia para a equipe técnica também e aos poucos pelo menos essa parte do motivador legal já está garantido mas uma coisa é certa gente por mais que esteja garantido faço votos para que entre no plano diretor do Rio de Janeiro da capital também e que espalhe país afora como a Tassila tem narrado essa capilaridade essa capilarização crescente do TTC de nada vai adiantar estar previsto na lei se não houver apropriação comunitária apropriação dos movimentos do conteúdo desse plano diretor dos instrumentos que estão lá nele para fazer sair do papel que a gente sempre repete que só a luta faz a lei não é a lei que faz a lei é a luta que faz a lei então para nós para concluir é muito importante ter essa ideia da previsão legal como motivador para ajudar a organizar uma ação cidadã militante na cidade mas o que vai valer mesmo é a gestão democrática participativa é estar acompanhando a implementação do plano diretor para poder fazer valer o instrumento convido vocês a dar uma olhada no capítulo para finalizar do plano diretor que trata do TTC por quê? porque o esforço didático que eu creio que a Tarsila fez e para mim assim na leitura eu vejo está bem explicado os passos e o que é que vale hoje em São João para tirar o TTC do papel eu acho que está muito bacana e aí aqui aproveitou a oportunidade para parabenizar inclusive a Tarsila pelo capítulo que ela desenvolveu e pela amarração que foi construída com a aplicação do instrumento e outras partes da lei agora a parte técnica está aí disponível se ela é perfeita difícil no planejamento algo ser perfeito mas a garantia legal e a dimensão urbanística está aí o que falta agora é rechear isso gente de gente rechear isso de seres humanos que vivem na cidade que vivem a cidade e que entendem que a cidade é bem comum e não é um mercado cidade não é mercado cidade não é lugar é lugar para fazer negócio mas não é lugar que está a serviço do negócio a cidade tem que estar a serviço das pessoas e a partir de aplicação de instrumentos como TTC a gente vai existindo e vai construindo é isso muito obrigado obrigada Marcelo obrigada pela sua fala e por toda a parceria com o projeto que ultrapassa muito esse trabalho em São João de Meriti muito importante esse seu relato enfim essa relação que você faz também esse histórico de como o TTC entra no plano diretor de São João de Meriti como é que essa ideia surge eu quero antes de passar para as perguntas que já foram feitas um pouco no chat e também enfim de abrir um pouco o microfone para a nossa audiência nos 10 minutinhos aí que a gente ainda tem eu queria mais uma vez convidar todos todas e todes a visitarem o nosso site www.territorialcoletivo.org lá existe uma série de materiais uma série de explicações que valem a pena também colocamos aqui no nosso chat o link para o capítulo do TTC no plano diretor de São João de Meriti então quem está nos acompanhando que tem interesse nessa temática pode clicar aqui agora no chat e quem está nos assistindo pelo Facebook ou que está vendo esse vídeo posteriormente fique à vontade para nos escrever pedindo esse material o nosso e-mail é ttc arroba concat ponto org ok e também quero mais uma vez renovar o convite para que nos sigam no Instagram nossa página recém lançada agora algumas horas projeto TTC no Instagram a gente vai deixar o link também aqui vai ser um prazer ter vocês lá seguindo as atividades enfim seguindo as postagens do projeto né bom então nós já temos aqui duas perguntas que foram colocadas no chat vamos passar diretamente para elas peço que por favor quem desejar fazer alguma pergunta quem tiver alguma inquietação ou se quiser fazer uma fala só colocar seu nome aqui no chat que a gente vai chamar e garantir esse espaço para quem desejar tá bom bom começando pela última pergunta que é da Mayra Mayra nos pergunta em São João de Meriti já tem algum local específico que está sendo sensibilizado para a utilização do TTC fiquei curiosa como o município teve essa abertura para o TTC bom eu vou dar uma pré-resposta mas depois é claro eu vou passar a palavra para os nossos participantes aqui dessa roda de diálogo para colocar as percepções deles na verdade eu acho que o Marcelo já respondeu um pouco essa pergunta a inclusão do TTC no plano diretor de São João de Meriti se dá por meio de uma adesão dos técnicos que trabalhavam naquele plano diretor ao modelo por entenderem a partir do diagnóstico que foi feito da situação no município de que seria um instrumento adequado e útil para garantir direitos para as populações vulnerabilizadas mas ainda durante o curso do processo legislativo do plano diretor nós fizemos atividades de sensibilização com vários e várias ativistas de São João de Meriti dentre eles a Hélida que está conversando aqui com a gente hoje e também vários outros então estamos trabalhando na disseminação da possibilidade do TTC no município de São João de Meriti e deixo aberto também para já já os nossos participantes dialogarem com essa questão uma outra pergunta é da Janete a Janete pergunta como o TTC poderia funcionar com a população quilombola hoje em dia depois de várias discussões sobre isso essa é uma questão recorrente que é trazida para a gente no âmbito do projeto do TTC a gente chegou à conclusão de que o TTC poderia funcionar não só para uma comunidade quilombola mas para uma comunidade caissara ou qualquer outra comunidade tradicional que esteja situada no âmbito urbano e que possa ser considerada como integrante de um núcleo urbano consolidado que são ali os requisitos para a lei de regularização fundiária fora do parâmetro estabelecido pela Constituição Federal de regularização de comunidades tradicionais e qual é o potencial do TTC em relação a esse parâmetro constitucional é muito difícil via de regra para as comunidades tradicionais que elas possam preencher os requisitos além de terem que se submeter a um processo muito longo para conseguirem a propriedade estabelecida constitucionalmente várias comunidades caissaras e quilombolas em especial as que estão situadas em áreas urbanas tem dificuldade de demonstrar alguns dos requisitos que são exigidos então o TTC seria uma forma de proteger essas comunidades dentro de um cenário em que elas não precisem demonstrar todos os requisitos que são estabelecidos em que elas possam se submeter a um processo de regularização fundiária como previsto na legislação federal então hoje em dia inclusive uma série de técnicos vem refletindo sobre as possibilidades de aplicação do TTC em comunidades tradicionais que tem essa dificuldade de demonstrar os requisitos ou de passar por todo o processo para o seu reconhecimento dentro dos padrões estabelecidos pela constituição federal bom antes de passar a palavra para uma rodada dos nossos participantes eu vou fazer uma rodada com todas as perguntas considerando o avançar da hora o João Pereira levantou a mão queria garantir a fala dele João a palavra está com você boa noite a todos e a todas eu quero parabenizar a Cláudia o Marcelo a Tarsila o Concate acho que é um ganho importante a gente ter uma cidade uma política pública que trabalhe com o TTC é claro que como o Marcelo bem falou não é necessário ter o não é necessário trabalhar com o plano diretor mas isso é importante ajuda na implementação a minha pergunta eu vou ser breve é um pouco na linha da Maíra eu sei que tem integrantes lideranças do movimento social inclusive participando dessa discussão da discussão do próprio plano diretor e da inclusão do TTC eu fico imaginando o seguinte entre as propostas do TTC no mundo uma delas é de intervenção estatal em alguns países o Estado através do município ou de outra instância governamental toma iniciativa nesse sentido então nós não poderíamos fazer não sei se o Marcelo a Cláudia pensou nisso um projeto piloto que tem intervenção sim do Estado mas combinado com o movimento social para que a gente tenha aí um sistema que fosse misto ao mesmo tempo ou movimento social acompanhando e fazendo a mobilização mas também a importância de ter a instância pública intervindo e contribuindo para o sucesso da implementação do TTC Termino Obrigado Obrigada João pela sua intervenção também pelo seu apoio no projeto como um todo temos aqui mais uma pergunta da Fabiana Loyola que diz que é muito interessante mas que também tem muitas dúvidas já que o tema é novo isso é normal Fabiana fique tranquila isso é bom se você está suscitando dúvida é porque você está no caminho certo do entendimento porque é um modelo muito peculiar para a gente não é muito usual então é assim mesmo o TTC seria uma espécie de condomínio a PJ responsável pela área tem custo de manutenção as pessoas podem ver a sua casa olha o TTC na prática pode até se assemelhar a um sistema de condomínio mas na verdade a formatação jurídica dele é bastante diferente porque no condomínio você tem cada morador tem uma fração do todo no TTC você tem a separação entre a terra e as casas então é uma estrutura jurídica diferente mas o funcionamento em termos do estabelecimento de regra enfim em alguns pontos é bastante semelhante ao do condomínio a PJ responsável pela área tem custo de manutenção sim tem o custo de manutenção básico que é um custo baixo lembrando que o TTC tem a possibilidade inclusive de exercer atividades econômicas para ajudar no custeio da sua administração e também há a possibilidade de se lutar por uma isenção enfim ou por outras maneiras de tornar os custos ainda menores especialmente para comunidades vulnerabilizadas as pessoas podem vender suas casas sim elas podem vender suas casas podem alugar de acordo com as regras que forem definidas pela comunidade é exatamente esse o ponto interessante do TTC que conjuga a liberdade individual de vender de alugar de deixar de herança com a força do coletivo que fica com a retenção da terra Fabiana eu te convido a visitar o nosso site a ver mais alguns dos nossos vídeos conhecer um pouco mais do nosso material e a gente segue à disposição também no nosso e-mail ttc arroba concat.org para responder qualquer dúvida enfim para manter contato aliás antes de passar a palavra para os nossos participantes queria dizer para todos todas e todes que nós da Concat estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento de assessoramento relacionado ao TTC esses nossos eventos são sempre oportunidades de primeiros contatos a Fabiana colocou aqui mas eu tenho certeza que tem mais pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora que também estão no seu primeiro ou nos seus primeiros contatos com o instrumento que tem dúvidas fiquem à vontade para nos enviar e-mails a gente responde com a maior brevidade possível é um diálogo sempre muito importante para a gente lembrando que o TTC ele é uma construção coletiva é claro que nós da Concat organizamos um pouco o debate enfim mas ele é uma construção coletiva a própria proposta legislativa como eu falei no início dessa live ela se deve a um grupo de advogados um grupo de técnicos que trabalhou durante mais de dois anos para a elaboração dessa estrutura que a gente agora compartilha para que ela seja reproduzida em outros planos diretores em outras legislações então todos todas e todes são bem-vindos para auxiliarem nessa construção coletiva desse modelo que tem tanto potencial no nosso país bom eu vou começar de trás para frente dando aí dois minutinhos para cada um dos nossos participantes fazer uma fala final e também contemplarem aí as perguntas que desejarem responder então ok Átila por favor Oi eu queria na verdade só agradecer mais uma vez dizer que foi muito importante de verdade o projeto é incrível enquanto a Cláudia passava as imagens os slides é realmente fascinante é um material muito rico todo mundo poderia ter isso em mãos porque é um estudo muito precioso mesmo então fica a minha gratidão por esse momento muito importante sem dúvida é incrível o São João estar fazendo parte desse momento e dizer que a gente está junto tá quando precisarem estou de volta aqui para mais um debate para que a gente possa também espalhar essa boa notícia para todo mundo tá um grande abraço para vocês Obrigada Átila muito obrigada pela sua participação e seguimos juntos sem dúvida Marcelo por favor queria agradecer ao João pela provocação que ele fez é bem importante que a gente debata essa coisa da iniciativa governamental do poder público sobretudo em tempos de recrudescimento desse paradigma privatizante onde só a iniciativa privada pode resolver os problemas do mundo nesse sentido a ideia de se fomentar a aplicação do TTC a partir da iniciativa do poder público resgata essa noção do Estado do Estado provedor no melhor sentido da palavra mas provedor de políticas públicas inclusivas e aí isso está amparado naquela diretriz que eu disse que a gente tem que subverter e não ler mais só cooperação entre poder público e iniciativa privada mas olhar cooperação entre poder público e demais setores da sociedade para trazer os movimentos para essa construção até porque eu particularmente tenho um apreço muito grande para essa história de construir de implementar as ex de fazer garantir essas ex que estão previstas nos planos diretores senão faria sentido elas estarem ali e não só as ex já construídas com mais ex de vazio e aí no caso das áreas construídas e ocupadas a gente fazer esse debate sobre o TTC e aí como que considerando que a gente está lidando com populações que não tem recurso financeiro como outros setores da sociedade tem para contratar levas de arquitetos advogados e engenheiros para tocar os seus projetos a gente precisa do Estado a gente precisa do poder público justamente para bancar aquilo que não é operado pela lógica do lucro mas operado pela lógica da cidade enquanto direito e aí para mim particularmente eu compreendo que não só é importante viável como também estratégico a gente está incidindo para que o Estado tome iniciativa também e aí é o sentido de estar na lei porque se por um lado pode haver um movimento vindo de parte da comunidade para fazer tirar o TTC do papel também existe a obrigação porque se o plano diretor é política pública se os objetivos da cidade estão estabelecidos e o TTC leva a atingir esse objetivo significa dizer que o poder público tem a responsabilidade da iniciativa ele está condicionado por uma lei tirar o plano diretor do papel é responsabilidade do executivo municipal e promover a fiscalização responsável dos legislativos municipais então como é que a gente vai prescindir da iniciativa aí eu formato conforme a realidade de cada local mas sem dúvida João eu acho importante estratégico e pedagógico porque as pessoas precisam entender que bem enquanto a gente estiver nesse modo de produção onde ele reconhece a existência do Estado do poder público o poder público tem que ter responsabilidade ele tem que ser chamado a sua obrigação então aí só isso já justificaria a iniciativa pública também sem engessar sem paternalismos é claro sem engessar as capacidades autogestionárias da população de um município eu não sei se eu respondi mas é como eu penso pelo menos da ideia como eu reflito a respeito obrigada obrigada Marcelo sem dúvida tem pano pra manga aí pra gente discutir esse assunto das interfaces do poder público com o TTC poderia inclusive gerar uma nova live um novo evento só pra gente debater isso é um tema muito interessante Cláudio vou passar a palavra pra você dois minutinhos aí pra dialogar com as perguntas e fazer sua fala final depois a ela olha só de antemão agradecer a todo mundo agradecer a você Tarsila pela oportunidade de falar e agradecer também os feedbacks positivos falar que essa discussão dos instrumentos foi uma discussão coletiva e assim eu queria agradecer aqui a Secretaria de Habitação Urbanismo e Capitação de Recursos da Prefeitura de São João do Meriti por ter sido sensível e ter aberto os canais pra que a gente pudesse fazer esse debate junto aos conselhos né trazendo essa proposta nova incorporando essa proposta nova dentro do plano foi muito importante pra isso também a participação efetiva dos conselhos e é que eu queria deixar uma homenagem especial aqui ao conselheiro Paulo César que infelizmente faleceu um mês atrás que era um entusiasta de todas as questões colocadas no plano diretor né e que ajudou muito a afinar nossa discussão sobre as questões ligadas a meio ambiente e direito à cidade direito à moradia eu acho importante vocês vejam a lei do plano vocês opinem sobre ela critiquem né em alguma das suas questões porque alguns dispositivos ainda vão depender de algumas de regulamentação é importante talvez até aperfeiçoar essa discussão né e falar que a gente conseguiu colocar na mesma lei capítulo de gestência técnica capítulo de habitação capítulo de regularização fundiária trabalhamos com instrumentos como transferência de direito de construir para assegurar que os monumentos culturais o patrimônio histórico de São João seja preservado então eu acho que todas essas conquistas do plano diretor só serão possíveis de serem usufruídas pelos moradores se eles conhecerem a lei e fizerem controle social participativo através do conselho de política urbana e através do sistema de planejamento e gestão que obrigatoriamente vai ser implantado agora para acompanhar a implantação do plano diretor no decorrer dos próximos dez anos então é isso estou aqui à disposição quem quiser falar sobre isso quiser tirar dúvidas estamos aqui à disposição e peço que vocês analisem também as leis complementares né a gente já regulamento instrumentos importantes como é o caso do IPTU progressivo no tempo a desapropriação o chão parcelamento e educação compulsório e também os consórcios urbanísticos que são ferramentas importantes para fazer com que o direito à cidade efetivamente saia do papel Obrigada Cláudia obrigada pela participação pelo apoio de sempre Elida Então eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui e acho que esse diálogo é muito importante porque são essas conversas essas reflexões que vem trazer transformações também né e deixar o convite o projeto o dia que quiserem vir conhecer aqui em Éden serão todos bem-vindos né o projeto está aí de portas abertas e também a gente pode estar utilizando o espaço para estar trazendo também mais informações sobre o TTC para as pessoas né então temos o espaço aqui e vou aproveitar e deixar um convite que no dia 7 agora nós vamos estar realizando a primeira feira literária né e empreendedora aqui de Éden né é uma uma ideia que a gente sempre teve vontade de fazer e decidimos colocar agora no papel e agora na prática então todos estão convidados também Obrigado Obrigado Élida sensacional essa iniciativa da feira certamente aqui a Ana já está dizendo que quer conhecer enfim eu quero agradecer a todos todas e todes que nos acompanharam até aqui também aos nossos participantes Élida, Átila, Cláudia e Marcelo pela parceria eu acho que foi muito importante esse momento para a gente refletir e comemorar essa conquista de São João de Meriti são tão poucos os momentos que a gente tem atualmente de comemorar iniciativas em especial relacionadas ao poder público que eu acho que é muito bacana estar aqui com vocês participando desse momento eu quero chamar atenção para uma fala do Marcelo aqui no chat na verdade uma escrita do Marcelo que diz ainda relacionada à questão do Estado e do TTC que por mais que a gente precise sempre chamar o Estado a sua responsabilidade não se trata aqui de privatizar uma gestão pública ou qualquer coisa do gênero a gente precisa tomar muito cuidado para que o TTC não se torne refém do poder público não é isso que a gente quer o TTC ele se pretende um instrumento emancipatório um instrumento que fortalece as comunidades um instrumento muito associado com autogestão então essa essa última fala escrita aqui do Marcelo acho que é bastante importante e deixa aí bastante coisa para a gente ir pensando depois aqui da nossa live então quero agradecer muito a todos e todas desejar boa noite deixar mais uma vez o convite para que vocês nos sigam no Instagram projeto TTC visitem o nosso site www.territorialcoletivo.org e em caso de qualquer dúvida qualquer apoio nos escrevam no e-mail ttc.com.cat.org muito obrigado e uma boa noite para todo mundo